Ó pessoal, é o seu hotelinho. Olha, hoje eu encontrei um monte de criancinha indo pra escola. Aquelas coisinhas todas arrumadinhas, bonitinhas, né? Aquelas uniformezinhas. Que legal, né? Eu lembro do meu tempo, que nós íamos pra escola ou de conga, ou de quixute, ou de escarço, né? E sentava naquelas cadeiras de doce. Eu estudava numa estrebaria de vaca. Jesus nasceu numa estrebaria de vaca. Eu estudei numa estrebaria de vaca. Aí tinha que parar pro homem cortar uma ração pro gado. É, coisa, coisa, tempo triste, né? Eu lembro que um dia, o escutamos todo na dentro da sala dela, Um aluno caiu. Caiu desmaiado porque tava com fome. Tinha muita miséria naquele tempo, né? E ele desmaiou. Aí a professora trouxe bolacha Mirabelle, trouxe um copo de Nescav pra ele, que aquilo a gente nunca tinha visto na vida, né? Aí ele comeu aquilo com a vontade. Aí eu dizia, eu vou desmaiar também. Eu vou desmaiar também, só pra ganhar Mirabel, né? É brincadeira, né? Depois, a gente foi... Ganhou uma escola nova, toda arrumadinha. Aquelas carteiras bonitas, tinha que levar uma toalhinha. A professora... Tinha a minha professora Marlene. Tinha a professora Rosi. A Dona Marlise, né? A Dona Marlise. Então, era muito bom aquele tempo. Muito bom aquele tempo. E se você lembra da sua professora, coloque aqui na descrição o nome da sua professora. Como é bom, né? Aí tem o Hino Nacional, né? Aí eu era metido desde aquela época, né? Aí eu ia lá e fazia homenagem à bandeira. Minha escola. A minha escola. Lar de paz e de oração. Quantas coisas tu redizes, baixinho no meu coração. Aí todo mundo fala... É, é, é... São Telinho, São Telinho. Aí... É Telinho, né? Não, hoje é dia São Telinho. Mas é aquele Telinho. Aí... Aí eu queria chutear a bandeira também. Chutear a bandeira e cantar o Hino Nacional, né? Ouviram dois pirangas nas classes... Né? Calar. Não sei cantar, sei. Não sei. Aí eu tenho só até a quarta série. Mas ninguém me passa pra trás também, não. Né? Hoje em dia as crianças têm a oportunidade de estudar e às vezes não dão valor. Então, estude, né? Você que tá vendo o São Telinho, que tá estudando, aproveite. Estude bastante, né? Você vai ser uma grande pessoa na vida. Né? Deus vai te abençoar, Deus vai te eliminar, mas precisa estudar pra isso. Tá bom? Uma boa volta à sala pra todo mundo. Um abraço do São Telinho e pras professoras do meu coração. Eu amo muito, tá bom? Um abraço.